Então, aqui estamos de novo. Nesse mundo existem várias e várias escolhas. Acabamos de ver uma delas. O tal final feliz onde todos são livres do subsolo. Porém, sempre há dois lados de uma história. Podemos até ignorá-lo, fingindo que não existe. Porém, sempre estará lá. Sabe do que estou falando, certo? O cataclismo. De um lado completamente feliz, para um lado completamente horrível. Estamos tão... Tão perto do fim desse mundo. Antes disso, eu tenho algo para lhe mostrar. Sente-se. No meio desses dois finais impostos, temos alguns acontecimentos que não fazem parte de nenhum dos dois. Os tais finais neutros. E agora, iremos vê-los. Aproveite. Opa! Tem alguém aí? Bem, só estou ligando para perguntar. Tu chegou a tirar aquele curativo nojento. Acho que eu devia falar outra coisa também. Então, já faz um tempo. A rainha retornou e voltou a reinar o subsolo. Ela instituiu uma nova lei. Todos os humanos que caírem aqui não serão tratados como inimigos. Mas sim como inimigos. Talvez seja para o melhor. As almas humanas que o rei havia coletado, parecem ter desaparecido. Então... Aquele plano não vai acontecer tão cedo. Mas mesmo que todos estejam desolados pelo que aconteceu com o rei. E que nossa liberdade parece não ter um futuro. A rainha está dando o melhor dela para nos manter esperançosos. Então... Ei! Se a gente não está desistindo aqui embaixo... Não desista onde quer que esteja, ok? Quem sabe quanto tempo vai levar. Mas a gente vai sair daqui. Sans! Com quem está papiando? Ah! Ninguém! O quê? Ninguém! Posso conversar com ele também? Ok! Divirta-se! Espere um pouco! Eu reconheço este número! Atenção! Humano! Eu! O Grande Papyrus! Agora sou o capitão da Guarda Real! É tudo com o que eu havia sonhado! Exceto que... Em vez de lutar, nós só com as flores. Então isso é um pouquinhozinho diferente. Estamos ajudando a Doutora Alphys com a pesquisa dela! Ela vai achar um jeito de nos tirar daqui! A Undyne está ajudando ela também! Mesmo que, para ser honesto, o método dela de ajudar é... Parece um pouco... Explosivo! Mas acho que a Alphys gosta de ter ela por perto! Ah... Ei! Quem anda fazendo o pirralho? Por favor! Não dê um cascudo no telefone! Aê! Quem é que está no comando? Eu! Não! Ah! É! Isso é verdade! Eu renunciei a minha posição de líder da Guarda Real! Na verdade, já que não iremos mais lutar... A Guarda Real se desfez por completo! Bom... Ela tem... Só lembra agora! Mas ela é extremamente bom! Isso! Ele mesmo! Vem cá, papai! Por favor! Não! 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 Mas, enfim... Agora eu estou trabalhando como assistente da Alphys! Vamos achar um jeito de sair desse lugar de uma vez por todas! Ah, é! E eu também virei treinadora da Escola da Nova Rainha! Você sabia que eu consigo levantar sete crianças ao mesmo tempo? Irado, não é? Ei! Eu sinto muito pelo que aconteceu com o Escola! Você só estava fazendo o que tinha que fazer! Não é culpa sua que ele... Ah, droga! Eu sinto tanta falta daquele grandalhão! Ei! Undyne! Você está bem? Estou ótima! Por que você não fala um pouco? Ok! Ei! Cara! Ela é tão dissúndere! Oi! Desculpa! Eu odeio falar no telefone! Eu não sei bem o que dizer! Ei! Por que você não me disse que a rainha era tão fofa! Ah! 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 Quer dizer... Ah! Meu tatuão está bem! E... Ah! Eu estou tentando achar um jeito de tirar todos nós daqui! Mas... Mas... Eu meio que não tenho ideia do que estou fazendo! Mas tenho certeza que um dia eu consigo! Porém... A rainha é bem diferente do Asgore! Ela checa de verdade pra ver se eu estou fazendo alguma coisa! Ela realmente deu vida a esse lugar! Hum... Ah! Ei! Espere um pouco! Ei! Doriel! Você quer conversar com... Hum... Ela adoraria falar com você! Ah! Espera aí! Essa coisa está descarregando! Então... Eu tendo a ter que encurtar isso, mas... Te vejo depois, ok amigão? Tchauzinho! Por enquanto! Falou, pirralho! Até! Até! Ei! Por que tem que ser eu quem desliga? Hehe! Eu odeio despedidas! Ah! Mas vou se ver de novo algum dia! Por que você continua voltando aqui? Ah! Saquei! Você quer ser meu amigo, né? Patético! Realmente acha que eu quero ser seu amigo? Hehe! Você não entende, né? Só tem uma pessoa com quem eu me importo! E mesmo assim, eu não estaria me importando de verdade! Eu só gosto de imaginar que existe alguém em algum lugar! Alguém que não me deixaria entediado! Alguém como eu! Para de ficar me olhando com essa expressão idiota! Tá me irritando! Eu não entendi! Eu não entendi! Está tudo bem Porque eu ainda estou trabalhando duro Mesmo que seja Não é dica de nada Então não se sinta mal Eu, o grande Papyrus Está bem Andine aqui está tendo problemas Ela perdeu o emprego Então perdeu a casa Foi tão triste Mas nós estamos cuidando dela Ela vive no nosso sofá É como uma festa de pijama Todas as noites Uma festa de pijama Sem escapatória Ah, nós temos o emprego Ela também Sansa a contratou em sua Barraquinha de cachorro quente Ela odeia trabalhar lá Mas ela faz um cachorro quente Malfado Ah, é Eu não sei como dizer isto Mas Ela Te odeia muito Muito mesmo agora Mais do que ela te odiou no passado É porque Ela fez amizade com você Então Ela disse que Você matou alguém Você fez Eswar desaparecer E fez Alphys desaparecer também Ela não está muito feliz Ela diz coisas do tipo Eu não pude protegê-la É difícil fazer com que ela faça Coisas agora Eu até sugeri que deveríamos Nos vingar de você Você sabe Para que eu pudesse te ver de novo Mas Então Você está aqui de novo Qual é o seu problema Está tentando começar um Flam Clube do Flam Flam Clube do Flam Porque se você quiser se juntar nisso Terá que falar com o Papyrus É Ele fez um Em outras linhas do tempo no caso Não vou mentir Ele é um dos melhores personagens Para ficar mexendo Demorou um tempão Até eu me cansar dele É É Fala com ele Sobre isso Então Já faz um tempo A rainha redornou E tentou voltar A rainha subsola Ela instituiu uma nova lei Todos os humanos Que caírem aqui Não serão tratados como inimigos Mas sim como amigos Mas as pessoas Não gostaram mesmo Dessa lei Por sua causa Não só o rei se foi Mas as almas humanas Apareceram também Junto com a vida De outros inúmeros cidadãos Ninguém queria ver Isso acontecendo de novo Então o povo Deu início a uma revolta Para tirar a rainha do trono Obviamente Antalya que liderou a revolta Ela estava muito brava Após o que houve Com o Esgore e Alves Ela jogou a rainha Para fora do castelo Com a sua força Então se tornou a imperatriz O subsolo E baniu a rainha de volta Para as ruínas Parece que a Dainy É bem mais determinada Quanto a destruir a humanidade Que o Esgore Mas vai Não está tudo tão ruim Ela não está mais Tão solitária Eu e o Papairo Sempre visitamos ela Nós trazemos livros Da biblioteca Ou jogamos algo Nós até convencemos Ela a sair algumas vezes Contando que o Papairo Fique para trás Para vigiar por humanos Mas o Papairo Eu amo fazer isso É Eu amo ficar No lugar da rainha Estive praticando Para quando o humano chegar Eu vou ser Uma ótima mãe Aliás Com quem você está conversando? Ah Ninguém Ah legal Diga que eu disse oi O Papairo disse oi Bom Espero que as coisas Estejam melhores Aonde você está Até mais Então Você começou Foi o clube do Flowey Ah Estou brincando Eu estava Observando Eu sei que você não fez Mas sério Eu não ligo Ele provavelmente Iria convidar o irmão O lixo dele Sabe O saco de lixo Sorridente Falando sério Agora Se tem um conselho Que eu preciso te dar É Não Deixe o irmão dele Descobrir nada Sobre você Ele Bem Vamos apenas dizer Que ele me faz Resetar muito mais Do que o necessário Fica longe Daquele cara Então Já faz um tempo A rainha retornou E tentou voltar a reinar Sob-sola Ela Titei uma nova lei Todos os humanos Que caírem aqui Não serão tratados Como inimigos Mas sim Como amigos Mas As pessoas Realmente não gostaram Dessa lei Por sua causa Não só o rei se foi Mas as almas humanas Também desapareceram Junto com a vida De outros Inúmeros idolães Ninguém queria ver Isso acontecer de novo Então o povo Deu início a uma revolta Para tirar a rainha do trono Mas ela Meio que desigiu pacificamente Quando se deu conta Então ela voltou Para as ruínas O subsol Está praticamente Uma anarquia desorganizada Todo mundo Tentando viver A vida que sempre viveram Mas Não está fácil Sabe Quando toda Sua esperança For chegar da fora Mas aí Não está tão ruim assim Quando a rainha Voltou para as ruínas Eu decidi Com ela Eu levei alguns livros Da biblioteca também Para que ela Não precisasse Ficar lendo os velhos Mesmos Ela é uma boa Colega de quarta Nos divertimos bastante Sabe Algumas vezes A rainha Me fala Como ela adoraria Te ver de novo Legal né É só que eu não tenho Coragem de dizer Para ela O que você fez Você sabe Como ela reagiria Se eu dissesse Que para casa dela Eu teria te protegido Você foi E matou Meu irmão Enfim Nunca mais volta aqui Tudo é bem-vindo Tchau O que é Você continua voltando aqui Você não está realmente Querendo ser meu amigo Né Espera Não Eu entendi Você é tipo eu Tô certo Você não se importa Com ninguém Está Apenas entediado Está aqui Só para ouvir O que eu tenho a dizer Para que você possa rir Depois de me jogar fora Como se eu não fosse nada Bem É uma pena Eu não sou igual a eles Então De agora em diante Você não ganhará nada Você não ganhará nada Quando desapareceram Ela também começou a procurar Algum novo jeito De nos libertar E quando ela conseguir Ela vai declarar Guerra contra a humanidade Quer dizer Né Esse aí era O plano do Ezra também Mas ele era meio Ruinte de tal Com essas coisas Sabe Andain Também expandia o guardião De forma massiva Ela disse que a primeira coisa Que ela vai fazer Quando sair daqui É pegar o exército dela Pra te caçar E então te destruir Pessoalmente Nesse tempo Estive batendo Naquela porta das ruínas Mas a senhora Que ficava lá Não estava me respondendo Talvez Ela não esteja Sentindo bem Né Ou Talvez Ela não esteja Sentindo mais nada Né É melhor Tomar cuidado Moleque As coisas estão Ruins Pro teu lado Então Já faz um tempo Desde que você foi embora As coisas Ficaram interessantes Já que Esgor se foi O povo procurou Pela liderança Da Andain Mas ela não foi encontrada Em lugar nenhum Então Metatom Meio que Assumiu o controle Ele fez lavagem cerebral Em todos O seu programa De TV estúpido E transformou O subsolo No seu paraíso Particular Falando sério Isso é Bem perturbador E quanto a mim? Ah, sim Eu sou o agente dele Alô, querido Obrigadinho Pelo seu Trabalho duro Graças a você O subsolo Está mais excitante Que nunca Uhlalá Estátuas Monumentos A minha beleza Flores Flores E buquês Arranjados Em meu nome Arbustos No formato Do meu sorriso Sob meu regime Os problemas Do subsolo Acabaram, baby Superpopulação Falta de água Quem precisa do sol Quando você tem os holofotes? Crise econômica Problemas na educação O que? Tudo está coberto Em glitter dourado Não há problemas Meu lindo E eu instituí Uma nova lei Enquanto a humanidade Se um humano Cair aqui Ele poderá entrar No meu fã clube De graça Você deve estar Se perguntando Sobre a Alphys Também Não se preocupe Eu construí Uma estátua Em homenagem A ela Também Mas sério Eu percebi Que eu Não fui um Ótimo amigo Para ela Então Fui procurar A ela Para me desculpar E Pedir que Ela me ajudasse A reinar Mas Eu não pude Encontrá-la Acredite Eu procurei Enfim Espero que sua vida Após me conhecer Tenha valido a pena Beber Deve ser difícil Por favor Pense sempre em mim Constantemente Pense em mim Posando Divinamente Ah sim Ó Meu outro agente Quer falar Ei Sou eu Papyrus Me imagine Usando óculos maneiros E um terno E imagine Os suns De óculos escuros Como um segurança Essa é a nossa vida É tão legal As coisas Ficaram melhores Desde que você Veio aqui Bom A não ser o fato Que tudo ficou Uma droga Para quem Não adora O Metaton E a não ser o fato Que a minha amiga Andine sumiu Quem sabe Onde ela foi Ela nunca gostou Dos programas Do Metaton Pessoas que não gostam Tendem a meio que Desaparecer Eu sinto Muita falta dela Às vezes Se você ver ela Pode dizer Que eu mandei um Oi Obrigado Te vejo Depois Então Já faz um tempo Desde que você Foi embora As coisas Ficaram bem Estranhas Em uma só noite Um monte de gente Sumiu misteriosamente Assim como as almas Humanas As pessoas Ficaram desoladas Todos os quais Elas admiravam Tudo com o que Elas estavam contando Em uma só noite Se foi Todos se juntaram Para eleger Um novo líder O quanto antes Então Ahn Por processo De eliminação O papai Se tornou rei É Quer saber Por que ele mesmo Não fala com você Sobre isso Olá Humano É tão estranho Asgore Alphys Metatron E Andine Sumiram Sans diz que eles Foram tirar umas férias Espero que eles Estejam se divertindo Ah é Eu sou o rei Do subsolo agora Tudo está melhorando Muito aqui A produtividade Aumentou Porque eu digo Para todos Terem lotivação E ninguém Fica faminto Porque eu Cozinho espaguete Para todo mundo Enquanto isso Meu irmão Cuida da papelada Ahn Estranhamente Ele parece Estar se esforçando Isso parece Errado Mas Eu Estou Orgulhoso dele Ah não E quanto a nossa lei Para lidar com humanos Nós decidimos Ahn Sans o que era mesmo Não podemos julgá-los Como completamente bons Ou maus Certo Então é caso Por caso Se eles são maus Nós damos Quebra-cabeças Se eles são bons Nós também damos Quebra-cabeças Essa parece ser a melhor solução Ahn O Sans Já saiu Sabe Não digo ao meu irmão Mas Apesar das melhorias Que fizemos Algumas vezes Esse trabalho ainda é Meio Indifício Desde que o rei Foi embora Muitas pessoas Querem apenas Desistir Às vezes Até mesmo O meu melhor incentivo Não funciona E Eu sinto falta Dantyne também Ela Nunca atende Minhas negações Ela Deve estar se Divertindo muito Nas férias Eu só Queria que ela Me mandasse Um cartão postal Né Mas Ei Eu não vou Desistir Eu não posso Desistir Tenho que fazer Que todos Desistirem De desistir Nós vamos Todos saindo aqui Lentamente E aí Poderemos Nos encontrar De novo Já faz um tempo Né Parece que várias Pessoas sumiram Do nada Mas Ninguém foi ferido As pessoas Ficaram confusas Foi um caos Completo De algum modo No fim do dia Um cachorrinho Branco Virou presidente Do subsol Ele dorme No trono E não faz Absolutamente Nada Estranhamente Essa parece ser A melhor vida Para todos Valeu Oi Já faz um tempo Né As coisas Estão bem ruins Por aqui Todos pensam Que nosso rei Desapareceu Do dia Para a noite Tudo Ficou Tão Quieto Tem uma sensação Ruim Parando sobre nós Como se Fossemos Todos morrer Aqui Presos na escuridão Você deve estar Se perguntando Por que eu não Virei rei É Eu não fui feito Para lidar com Coisas assim Eu gosto De levar tudo Numa boa Sabe Isso é uma piada Isso é o que acontece Quando gente Como eu Lava tudo Na boa Te vejo Por aí Beleza Acertei o número É Ei Então Foi você Que matou Todos os meus Amigos Eu só liguei Para dizer Que Eu te odeio Mas De certo modo Foi por sua causa Que Que eu fui forçada Para me tornar Uma pessoa melhor Quando eu te vi Pela primeira vez Ferindo as pessoas Eu fiquei só Assistindo você Eu me senti Culpada Sabendo que não fiz Nada para te parar Tudo que eu fiz Foi Foi esperar Que você viesse Me matar também Mas quando Andai Me ligou Com desespero Em sua voz Eu Eu me dei conta Que tinha que fazer algo Mesmo que isso Significasse que Todos Iriam saber A verdade Sobre mim É estranho Sabe Mesmo depois De todas as coisas Horríveis Que fiz As pessoas Ainda me tratam Como uma heroína E então Eles Me pediram Para cuidar De tudo Então Estou tentando O meu melhor Eu acho Que tenho Boas políticas Falar com as pessoas Ainda me deixa Nervosa Eu não sou Nenhum Asgore Sabe Ahn Deus Eu sinto Tanta falta De todo mundo Agora que eles Se foram Parece Parece tão claro O que eu deveria Ter feito O que eu deveria Ter dito Andai Asgore Mettaton Pelo menos O Sans Ainda está aqui Ele Ele é Uma boa pessoa E com ele Por perto Eu Ahn Sabe Apenas sonhando alto Mas Eu realmente Devia ter te matado Quando eu tive a chance Eu sei Eu sei